Vamos louvar ao Senhor com um louvor que o Val sentiu de cantar agora, né? E nós vamos acompanhar ele. Às vezes ele nos faz uma surpresa, mas nós vamos tentar. Vamos louvar ao Senhor que Deus declara através deste louvor. Preparados para a guerra. Essa é a missão do distante na terra. Aleluia! Porque dias difíceis virão, mas nós temos um consolador. Aleluia! 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 Quanto mais me aproximo do meu Deus, Mais vontade eu sinto em me consagrar. Quanto mais eu vivo em consagração, Mais prazer eu sinto em seu inovar. Ou sem o fim do seu Espírito, Que completo o que me falta, Estou completo, tenho forças pra vencer. Preparados para a guerra, Derrotando os inimigos, Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai da minha pedra, Ele sai da minha pedra, Não resiste em algum poder da luz, Quanto mais me aproximo de Jesus, Quanto mais eu me entrego ao meu Deus, Quanto mais eu me entrego ao meu Deus, Quanto mais eu me entrego ao meu Deus, Quanto mais nos seus sonhos posso descobrir, Quanto mais por Deus eu deixo me levar, Diminui o meu desejo, De pegar. Vou sentindo o seu Espírito, Que completo o que me falta, Sou completo, tenho forças pra vencer. Preparados para a guerra, Derrotando os inimigos, Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai da minha pedra, Não resiste em algum poder da luz, Quanto mais me aproximo de Jesus, Preparados para a guerra, Derrotando os inimigos, Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai da minha pedra, Não resiste em algum poder da luz, Quando mais me aproximo de Jesus.